Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Luciana, do canal Luciana Soares, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, o vídeo de hoje é a primeira etapa das mudanças aqui em casa, tá? As novas mudanças que foi feita aqui, depois que foi feita aqui a reforma na minha garagem. Como vocês aí, alguns já vêm me acompanhando e sabem, tive que fazer algumas mudanças com as minhas plantinhas, né? Uma parte da minha garagem todinha que pegava sol, não vai ter mais aquele sol, né? Então, vou ter que providenciar aqui o espaço que me sobrou, que foi esse. Que aqui é o cantinho que fica aqui algumas, né? Vai ficar aqui agora nesse lado aqui, ó. A parte de cima, né? Aqui da minha casa. Olha, vai ficar agora um pouco aqui nesse espaço. Vou tentar acomodar o máximo possível aqui. Tô com várias ideias, tá? Uma das ideias que já tô trazendo aqui pra vocês, que é essa minha nova prateleira, tá? Minha cunhada, ela me deu ela, ela ia pro lixo e está aqui junto com a minha suculinda, tá? Do lixo ao luxo, né? Fui buscar, ó. Tá um pouco enferrujada, mas vou dar uma pintada depois. Mas deu pra acomodar várias das minhas meninas aqui. Tô muito feliz, tá? Essa parede aqui, eu tô com um projeto pra ela. Vai ser pintada, vou colocar umas prateleiras aqui, tá? Vai ter o cantinho das pets, tá? Vai ter o cantinho das minhas bonecas. Esse cantinho vai ficar pra... Para as latinhas, né? Com esses meus arranjos das latinhas aqui em cima. Porque tem essa parte do vidro, então... Foi ótimo, né, pessoal? Deu super certo, ó. O meu mini deserto que derrubaram. Vou ter que remontar ele de novo. Tá? Esse negócio de reforma, gente... Teve várias plantinhas minhas que caíam, quebrou. Olha aí como é que ficou, gente. O que vocês acharam? Então, aqui vai ser o cantinho das latinhas, né? Do meu bule, né? Que ele não pode ficar em chuva direto, tá vendo? Tá lindo, né, gente? Se arranja, fala a verdade. Tá muito lindo. Né? O coco. Olha, gente, meu dedinho como tá lindo. Eu amo. Tá numa cor maravilhosa. Aqui, mas acomodei mais algumas nessa prateleira, ó. Tem várias prateleiras, tá vendo? Uma, duas, três prateleiras. Vai caber bastante. Aqui eu tô trazendo aos poucos. Já quero ir mostrando pra vocês. Pra o vídeo não ficar tão longo, tá, meus amores? Olha. Acomodei essas outras aqui. Tá vendo? Cabe bastante, gente. Vai caber bastante plantinha aqui. Então, assim, aquela preocupação que eu tava. Aonde eu ia colocar minhas plantinhas. Que eu fiquei desesperada. Até falei que eu ia vender. Que eu ia doar. Olha aí, gente. Quando a gente quer. E quando a gente pensa. A gente usa a cabeça. Pra montar uma criatividade. A gente monta brincando. Olha isso, gente, ó. Ficou num espaço maravilhoso aqui. Tá vendo? Não vai atrapalhar em nada. Ainda aquela parede. Ainda vou fazer um espaço ali pra outras coisas. Vai ter o espaço das minhas mini pets. Tá vindo novidade aí pra vocês. Vocês vão amar. Tá? Aqui é aquela outra prateleira que você já conhece. Ela é um pouco menor. Olha aí, ó. Todas acomodadinhas aqui. Olha como tá lindo esse arranjo, gente. Que espetáculo, olha. É muito gratificante, né? A gente vê as nossas plantinhas se desenvolvendo assim. Olha. Olha que linda essa arte floral dela. Muito linda. Essa chiveira aqui, gente. Teve uma época que eu pensei que eu ia perder ela. E olha aí como que ela está. Super linda. Tem umas que ainda tá manchada com pó. Da reforma. Olha. Olha a cor dessa maravilha. Todas muito lindas, sabe? Tá vendo, pessoal? Então, hoje eu já quis trazer um pouco pra vocês. Porque vai vir... Eu vou fazer um vídeo de três... Umas três vídeos seguidos assim. Pra ir mostrando passo a passo pra vocês. Tá? Esses foram que eu já consegui arrumar aqui. Já adaptei aqui no cantinho. Tá? Então, por isso que eu resolvi já trazer pra vocês. Tá? Mas vai vir mais coisas aí. Tá bom? Aqui é a parte que a gente colocamos a pedra, ó. Aí eu coloquei esse arranjo com esses cactos aqui. Cacto amendoim. Cacto castelinho. O cacto torelhinho de Mickey, ó. Tá lindo. Olha. Esse outro meu arranjo com essas minhas lindezas aqui. Tá muito, muito linda, ó. Olha só, gente. Que coisa mais linda. É gratificante demais quando a gente começa a ver nossas plantinhas assim, né? Ó. Tudo muito lindo. Tá vendo? Aqui foi a cobertura que foi feita na minha garagem. Então, agora essa parte lá embaixo tá toda coberta. Só ficou essa parte do terraço. Aqui em cima. Pra eu poder Tá fazendo aqui, né? O meu cantinho. Cantinho da criatividade. O meu cantinho da criatividade. Cantinho das latinhas. Vai vir o cantinho das bonecas. Se prepare aí nos vídeos mais à frente, tá? Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu já quero aproveitar. Agradecer a cada um de vocês que estão chegando aí, tá? A cada novo amigo que tá chegando. A cada novo inscrito que tá se inscrevendo no meu canal. Vocês que vêm aí me apoiando, me ajudando. Gente, eu não tenho palavras pra agradecer o carinho de cada um de vocês. Nós já chegamos aí em 5 mil inscritos. Eu tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Eu devo isso primeiramente a Deus. Segundamente a cada um de vocês, meus amigos. Pelo carinho, pela atenção de vocês parar aí um minutinho pra poder tá acompanhando os meus vídeos, tá? Que Deus abençoe grandemente vocês, tá? Fique ligadinho porque vai vir mais vídeos aí com as ideias das mini pets. Vai vir vídeo aí com as ideias das minhas... Dos meus arranjos com as minhas bonecas. Mais algumas ideias aí com latinhas pra arranjo pra latinhas, tá? Vai vir várias criatividade aí pra vocês, tá? Um pequeno espaço a gente pode transformar num espaço muito lindo, que não atrapalha. Num espaço assim que elas ficam todas acomodadas, tá bom? E vai ajudar muito aí. Eu vou trazer várias ideias aí que vai ajudar muito vocês aí. Tá bom, meus amores? Então, esse foi o vídeo de hoje. Obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau.